Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês uma excelente oportunidade de investimento em Laranjeiras, um apartamento perfeito para modernizar, está com preço incrível, diferenciado, são cinco quartos, mais dependências reversíveis, aqui você tem a opção de até seis quartos, isso é muito bom para quem precisa de mais de um home office, quarto de hóspedes, permite diversas intervenções interessantes, dá para ficar com duas suítes, uma maravilha. Estamos na Rua das Laranjeiras, na altura da Rua Soares Cabral, sol da manhã, fundos, silencioso, claro, arejado, não temos lá grandes vistas, pois estamos de fundos, mas temos um charmosíssimo pinheiro, são pouquíssimas janelas, basicamente parede cega, nada de vizinho te olhando, temos as casas para lá, super agradável. Maravilha, pé direito alto em todo o apartamento, com as sancas originais mantidas, então eventualmente querendo fazer aquele trabalho de gesso, projeto de iluminação, ainda vai ficar uma altura maravilhosa. Piso em tacos, nesse padrão de cama de peixe, o Sintecho vai deixá-los lindos. A sala já faz dois ótimos ambientes, mas se você não precisar de cinco quartos, como dormitórios, você pode abrir um deles e ganhar mais uma sala. Esse aqui no caso, pode ganhar uma sala de jantar, um home theater, enfim, dá para brincar com os espaços. Todas as alterações, sempre com o auxílio de um profissional, para te dizer se pode ou não pode, eu só dou a ideia. E aos adeptos de cozinhas abertas, creio que você consiga remover essa parede de cá para fazer a integração da sua cozinha com a sala, e as dependências que já estão revertidas para cá, podem servir para ampliar a sua cozinha. É realmente o playground do arquiteto, gente. Olha só, já começo a mostrar aqui o quarto de serviço, que está com a porta original para a lavanderia do lado de lá. Então pode voltar a ser quarto de serviço, se precisar, né? A cozinha é super clara, ventilada. Aliás, o apartamento é todo muito claro. Ventilação de bater porta, eu valorizo muito isso no alto verão, faz toda a diferença. Porta de acesso de serviço fica exatamente ao lado da social. Então, eventualmente no futuro, querendo matá-la por dentro, ganhar mais uma parede de armários, colocar uma mesa para o café da manhã, refeições rápidas, fica à vontade que não atrapalhe nada a logística da casa. Temos a lavanderia, super ventilada, perfeita para lavar roupa. O secador grande de teto, atualmente temos um tanque em alvenaria do lado de cá. Eu colocaria a máquina de lavar aqui e o tanque ao lado. Atualmente a máquina está lá nos banheiros sociais, mas é perfeitamente reversível. Banheiro de serviço está descaracterizado, mas toda hidráulica e esgoto estão aqui. É reversível, inclusive, para a sua sala. Pode virar, no futuro, até mesmo um lavabo. Porta de acesso original do quarto de serviço. Vamos lá. E para entender a geografia do imóvel e distribuição dos cômodos, nós temos quarto de serviço, primeiro, segundo quarto, primeiro banheiro social, segundo banheiro social, terceiro, quarto, quinto quarto. Vamos lá. Primeiro quarto, mostrei para vocês, espaçoso. Você põe a sua super quince-size com folga em todos os quartos. Ainda vai sobrar um bom espaço entre o pé da cama e a parede, duas mesas de cabeceira e espaço para planejar armários guarda-roupas. Mas é a mesma vista da sala. Segundo quarto, com ótimos e profundos armários embutidos. Madeira de verdade. Eventualmente, numa modernização, você vai querer aproveitar a estrutura interna deles. Só repaginá-los por fora, talvez. Maravilha. Ficamos super protegidos de barulho de trânsito. Aqui só vai escutar passarinho. Primeiro, dos dois banheiros sociais, te permite fazer suíte de uma forma muito simples com esse quarto. Basta simplesmente instalar uma porta aqui que ele já vira uma suíte, né? Intervenção super simples, rápida, fácil, barata. Temos o box do lado de cá. Vaso, bidê, duchinha higiênica instalada. Janela, trazendo ventilação e iluminação naturais. A pinha e louça com água quente. Já tem a preparação aqui para um armário embutido, com espelho. A galeria se estende. Segundo, banheiro social, que também te permite fazer suíte com o terceiro quarto. Já já eu mostro para vocês. Vamos lá. Esse já passou por modernização. Está aqui com gabinete, com a cuba integrada, mas dá para pôr uma boa bancada. Vaso com aduchinha higiênica. O aquecedor atualmente está aqui, mas como o pé direito do apartamento é alto. Faz um leve rebaixo de gesso, passa por cima, leva lá para a lavanderia. Não tem drama. Super rápido, fácil e barato. O box, que tem um tamanho muito legal. E esse banheiro é super generoso. Atualmente, a máquina de lavar está aqui, mas conforme eu comentei com vocês, é perfeitamente reversível para colocá-la lá na lavanderia. Janela, trazendo ventilação e iluminação naturais. E te permite fazer suíte com o terceiro quarto. Agora eu vou fazer uma correção. Esse realmente não tem como colocar a super king size. Esse você vai pôr uma queen com duas mesas de cabeceira. Ele dá para um prisma, claro, ventilado. Temos os armários gele, com quatro portas de guarda-roupas, mais os maleiros, para ilustrar. O quarto quarto, além dos armários, temos uma cama queen para ilustrar. E olha quanto espaço sobra. Legal, piso em taco acompanha, todo o apartamento. Tanto sala quanto ala íntima. Vamos então ao quinto quarto, que foi projetado para ser o quarto master desse apartamento. Outra ideia muito legal, se você quiser uma suíte master blaster, você junta esse terceiro quarto, que dá para ser feito suíte ali com o segundo banheiro social, junta com esse quarto. Vai ficar um mundo de quarto, uma suíte de cinema, com direito a dois walk-in closets. Ambiente de home office, já que temos o famoso cachimbo, os azuleiros originais da época da construção. Então, realmente permite brincar. Maravilha, concluímos o apartamento. Vou dar uma voltinha, vou mostrar o rol dos elevadores para vocês. Portaria. Mas antes de irmos ao prédio, aquele oi habitual a vocês e um recado rapidinho para senhores e senhoras proprietários de imóveis na cidade do Rio de Janeiro, Niterói, regiões serrana, dos lagos, Costa Verde, São Paulo, capital, tanto para venda quanto locação. Traga seu imóvel para a Vila Ipanema Imobiliária. Agende a filmagem do vídeo de visita guiada, narrada, ajuda muito na hora de vender, na hora de alugar. Evita visitas desnecessárias de curiosos. Não tem qualquer custo extra. Vamos lá. Voltando então pela galeria. Vamos ao rol dos elevadores. Aqui na entrada do prédio nós temos os jardins, pedras ornamentais, a guarita com o posto dos porteiros, câmeras de segurança. Aqui atrás da guarita nós temos um bicicletário coberto e a portaria propriamente dita. Já foi reformada, temos a porta em vidro temperado, nesse padrão escurecido, detalhe decorativo nas paredes e acesso aos dois elevadores, tanto social quanto de serviço. Aproveitar para mostrar o elevador social para vocês. Piso em dois padrões de granito, todo revestido em aço escovado, um espelhão do chão ao teto, iluminação padrão clarabóia, maquinário e botoeira já passaram por modernização. Infelizmente não vou poder mostrar o elevador de serviço, pois está havendo uma mudança nesse momento, mas ele é exatamente o mesmo tamanho do social. O que muda é que ele não tem o espelhão, já que ele é um elevador de carga. E lembrando pessoal que a todo momento dos nossos vídeos você pode dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia e acessar na descrição a todas as informações pertinentes ao imóvel. Valor, valor de condomínio, IPTU, metragem, entre outros detalhes. E é claro, o link da Vila Ipanema é imobiliária. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de clicar no link, curtir e comentar os nossos vídeos, inscrever-se no canal para receber outros vídeos de imóveis assim como esse. Siga-nos nas redes sociais, estamos no Facebook, Instagram, TikTok. Não deixe de assistir os outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo! Até logo! Tchau! 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 Tchau!